Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com seu peito S.O.S. coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Conheci o amor Que eu voei tempo demais Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito a toda minha confissão Lê com atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem Que eu te trair Eu sou louco pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E nem é pesadelo Vai no chora agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor te trair Com a moça do espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu te escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem Que eu te trair Eu sou louco pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E nem é pesadelo Vai no chora agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor te trair Com a moça do espelho O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Todo mundo falou Não mexe com ela não Não vai não Eu duvido com ela E a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Rescetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo Me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo Me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo Me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo Me chamando de amor Demorou, mas compensou Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Bovinha, pra que perguntar se essa roupa tá boa Pra que maquiagem e batom nessa boca Sair desse jeito já é covardia com as outras Pra que insegurança até o espelho tá querendo te abraçar Ai, 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 linda Com esse sonho você faz o que quer da minha vida Ai, 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 ouvinha O tanto que achar que eu te amo, amo mais ainda Ai, 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 ai Eu te encomendei nos meus sonhos, Deus fez na medida Bobinha, pra que perguntar se essa roupa tá boa? Pra que maquiagem batou nessa boca? Sair desse jeito já é cor vadia com as outras Pra que insegurança até o espelho tá querendo te abraçar Enquanto a mim não se preocupa não Que se eu tivesse outro coração você também iria ocupar Ai, 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 que linda Com esse sorriso você faz o que quer da minha vida Ai, 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 bobinha Por tanto que achar que eu te amo amo mais ainda Ai, 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 eu te encomendei nos meus sonhos Deus fez na medida Eu te encomendei nos meus sonhos Deus fez na medida Parecia bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros E a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá distante, vai E vai fazer isso com os outros, vai Que vai voltar, ia, ia, ai Quem abre também fecha a porta De perder Foi a dor mais duvida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida De perder Foi a dor mais duvida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Agora tá distante, vai E vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai voltar, quem abre também fecha a porta Te perder, foi a dor mais doida que eu senti na vida Eu sei você, joguei bebida na ferida Te perder, foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você, joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pinhão, de ouvir modão Meu violão, não deixo não Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não A dona analada, os móveis usados Já devem ter vendido o nosso sofá O tênis e o vestido de noiva devem estar no bazar Pra doar O carro que ficou comigo Essa semana eu vou trocar E o AP que nós dois dividimos Já coloquei pra alugar Eu dei o fim em quase tudo É, quase tudo Mas o amor que eu sinto por você ainda tá aqui Eu não doei, eu não vendi Vai ser difícil alguém tirar de mim E se tirar eu deixo que existe O amor que eu sinto por você tá aqui Eu não doei, eu não vendi Vai ser difícil alguém tirar de mim E se tirar eu deixo que existe O amor que eu sinto por você tá aqui O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Sei bem o que te faz bem eu sei Mas no fundo eu sei Mas no fundo eu já tentei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É uma hora Preocupa não Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Em nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta Sei Que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô inconsciente Mas amei Amei sozinho mais por dois Me conforme que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Em nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pra amor É pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pra amor É minha cor e o medo Pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pra amor É pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pra amor É minha cor e o medo pronto e acabou Nada é melhor que te ver chegando Depois de uma briga à toa Diz que tá de boa Tive até que tomar um calmante pra dormir Sem você A barra é pesada demais Meu sorriso tira férias Coração fica naquela Para ou não para Eu entro em choque Ficar sem te ver É a blusa da sorte O que eu sou desses Antes de saudade Já vi gente assim Mas o meu caso é mais grave E só de pensar Eu sofro antecipado Outro amor Que não seja você Ou paz O que eu sou desses Antes de saudade Já vi gente assim Mas o meu caso é mais grave E só de pensar Eu sofro antecipado Outro amor Que não seja você Ou paz Sem você A barra é pesada demais Meu sorriso tira férias Coração fica naquela Para ou não para Eu entro em choque Ficar sem te ver É a blusa da sorte O que eu sou desses Antes de saudade Já vi gente assim Mas o meu caso é mais grave E só de pensar Eu sofro antecipado Outro amor Que não seja você Ou paz O que eu sou desses Antes de saudade Já vi gente assim Mas o meu caso é mais grave E só de pensar Eu sofro antecipado Outro amor Que não seja você Ou paz Outro amor Que não seja você Ou paz Não era pra passar do beijo Mas passou Não era pra ficar no quarto Mas ficou e amanheceu Inédito o que aconteceu A gente nem se enrolava no lençol direito Mas essa noite a vibe bateu tanto Que deu medo Foi estranho Depois do amor escapado Eu só vou com te amo Cancela o sentimento Vem falar que me ama Ai ai A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Não era pra passar no beijo Mas passou Não era pra ficar no quarto Mas ficou e amanheceu Inédito o que aconteceu A gente nem se enrolava no lençol direito Mas essa noite a vibe bateu tanto Que deu medo Foi estranho Depois do amor escapado A sua boca não te amo Cancela o sentimento Vem falar que me ama Ai ai A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Cancela o sentimento Vem falar que me ama Ai ai A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Não era pra passar no beijo Mas passou Não era pra ficar no quarto Mas ficou e amanheceu Inédito o que aconteceu Inédito o que aconteceu A gente nem se enrolava no lençol direito Mas essa noite a vibe bateu tanto Que deu medo Foi estranho Foi estranho Depois do amor escapado Ai 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 A gente acorda junto A gente acorda junto Não estraga tudo Não estraga tudo Não estraga tudo Não estraga tudo A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Cancela o sentimento Vem falar que me ama Ai ai A gente acorda junto Não estraga tudo Não traz o coração pra cama Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão Seu sutiã E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você pra fazer amor de manhã Não tá legal Não tá legal Não é normal Queria pelo menos Uma réplica de você Pra passar o tempo Eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Que a minha pele Reconhece a digital Que era original 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 Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão Do seu sutiã E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não tá legal Não é normal Eu queria pelo menos Eu queria pelo menos Uma réplica De você Pra passar o tempo Eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual E a minha pele reconhece a digitar Que era original, que era original Que era original, que era original Em 2050, posso ser um taxista de aeroporto Contando minha história a um garoto Falando de quando eu te conheci Em 2050, eu vou ter algumas rugas no meu rosto E uma foto sua no meu rosto E vou mostrar sorrindo pra esse moço Olha aqui a minha velha Torce pra você a chama dessas Na vida isso é tudo que interessa E a melhor corrida foi pra ela Foi pra ela Olha aqui a minha velha Torce pra você a chama dessas Desculpa te alugar com essa conversa Pra todo passageiro eu falo dela Em 2050 Eu vou ter algumas rugas no meu rosto E uma foto sua no meu rosto E vou mostrar sorrindo pra esse moço Olha aqui a minha velha Olha aqui a minha velha Torce pra você a chama dessas Na vida isso é tudo que interessa Na vida isso é tudo que interessa Desculpa te alugar com essa conversa Pra todo passageiro eu falo dela Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra ester lá em casa e fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Com trincade não é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Com trincade não é nada Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra ester lá em casa e fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Com trincade não é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Com trincade não é nada Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esquecer há uma semana atrás E aquela loucura de mudar No Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, se olhar Sem controle do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você É decisão, apertou no coração É aquele aperto, se é sim ou não Só de pensar um dia em te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça ao seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Na vida podem existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu toco a estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu ar Minha verdade é você, meu ar E se eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou um enfeite de dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me vê de minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Estranho Eu não tô nem me reconhecendo Hoje esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra ti Vem entrando na minha vida uma ou outra Tô num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Até que eu queria alguém Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Quando eu saí de casa Bem que o coração me avisou Levo um guarda-chuva que hoje pode ser Que chova amor Que chova amor Mas eu não dei ouvido Saí desprevenido Achei que nunca ia acontecer comigo Mas aconteceu Que o destino deu Empurrãozinho Colocando seu caminho No mesmo que eu ver No mesmo que eu ver Foi amor a primeira esquina Procurei um defeito Ela não tinha Bem que o meu coração me avisou Abri um sorriso E o tempo fechou Foi amor a primeira esquina Procurei um defeito Ela não tinha Bem que o meu coração me avisou Abri um sorriso E o tempo fechou Aí choveu amor Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Contivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passaram a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto Cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto Um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Amiga senta aqui Cara é essa aí Será que alguém morreu? O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo Cê tá me assustando Lembro da noite sim Que a gente saiu Cê disse que ia ali Logo depois sumiu Aonde você tava? Como assim vou ficar brava? História é essa que aconteceu O cara que eu tava deu em cima de você Foi e aí você ficou com ele Mas foi uma vez aqui Do que cê tá com medo De estragar a amizade Nem fica preocupada A gente resolve mais tarde Se quem tava comigo Era ele A culpa é dele Que fez essa bagunça Na nossa amizade É ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo Era ele A culpa é dele Quem fez essa bagunça Na nossa amizade É ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Olha ela se arrumando outra vez Mas dessa vez Não é pra ele Nem pra ninguém Pra ninguém A vida dela é uma coleção de ex Tantas decepções Viveu tantas paixões Que não fizeram ninguém Ela quer ser feliz também Mas tá cansada E como tá Tá decidida Nunca mais amar Diz que tá segura Mas a história não muda Qualquer olhar penetrante Já comete outra loucura E hoje ela vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela Pra dançar um gole E três palavras Ela vai acreditar Ele vai prometer Que amanhã vai ligar Mas o amor eterno Com prazo de validade Pra acabar E vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela Vai chamar ela Pra dançar um gole E três palavras Ela vai acreditar Ele vai prometer Que amanhã vai ligar Mas o amor eterno Com prazo de validade Pra acabar Não valeu a pena Não valeu a pena Se amar Vou pedir mais dessa vez E nunca mais Faz esse investimento em mim Eu guardei na mente Cada não que eu já ouvi Mas esqueço tudo com seu sim Nada faz sentido Mas prometo um dia vai fazer Nunca fui sincero Mas vou ser sincero com você E cada pessoa que eu achei Que era especial Depois de você Ficou tudo igual Pode encostar No travesseiro e descansar Eu não vou te trair Nem te enganar Não vai sofrer Nem vai chorar Pode encostar No travesseiro e descansar Eu não vou te trair Nem te enganar Não vai sofrer Nem vai chorar Não vou te trair Nem te enganar Eu não vou te trair Nem te enganar O conquistador Aposentou Pra mim já deu Troquei mil por uma E essa uma por mil valeu Que dane-se as fases E os dias de carnaval Pede pro DJ anunciar Por ela eu parei com o zoleto Tô caseiro Deixei pra trás o pegador Valadeiro Vendi presente o paredão Pros parceiros Só ouço o MC lençol E o DJ travesseiro Parei com o zoleto Tô caseiro Deixei pra trás o pegador Valadeiro Vendi presente o paredão Pros parceiros Só ouço o MC lençol E o DJ travesseiro Por ela eu parei com o zoleto Tô caseiro Deixei pra trás o pegador Valadeiro Vendi presente o paredão Pros parceiros Só ouço o MC lençol Por ela eu parei com o zoleto Tô caseiro Deixei pra trás o pegador Valadeiro Vendi presente o paredão Pros parceiros Só ouço o MC lençol E o DJ travesseiro Fala galera O vídeo de hoje eu vou tá concorrendo O prêmio Multishow Melhor Cover E vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês voltarem bastante em mim Tá certo? Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abrujou Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Moreno Me convidou Para dançar um shot Beijou o meu cabelo Cheirou meu tangote Fez meu corpo inteiro Se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu Junto ao peito E foi nos braços Desse moreno Que eu foziei Até o dia Clarear Oi, 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 oi Me cantei pro teu olhar Moreno Chega mais pra cá Meu dengo Vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear O corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeiro Assim eu vou me apaixonar Ei, por que tá me ligando Em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me discute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traio com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro monariza Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta Preto e branco tem cor A vida tem mais humor Pouco a pouco o vazio se completa Ou errado se acerta Ou quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Lembraram Vou procurar não esquecer Tudo que eu já fiz ainda posso fazer Por você, por você Lembra que fui eu, não esquece que fui eu Que te amou demais desde o dia em que te conheceu Sempre te fez sorrir, admite, eu sei que também sente falta Dos dias difíceis, da falta de grana De pipoca e filme todo fim de semana Eu ia de comédia, você sempre de drama Um colchão na sala, nós dois de pijama Coisas de quem ama Coisas de quem ama Mas o último filme não chegou ao final A gente apagou bem na briga do casal E depois de discutir vários assuntos Deram um beijo de amor E terminaram Deram um beijo de amor E terminaram juntos Você sempre vem Você sempre volta É um vai e vem E não sai de orbitar Me acostumei Me tranco a porta E da vida torta Não sai de moda Eu tenho tanto de você em mim Você também Tem tanto de mim em você Sabe bem que é tanto amor No coração Transborda e escorre pelos olhos E quanto abraça a solidão Até assim sinto ciúmes Não controlo A gente é tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão um do outro Por que você não sai daí E vem aqui Pode invade Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor A gente vai fazendo hora E eu não Aguento mais Eu não Aguento mais A tela fria Desse celular Só ver sua foto Não vai me esquentar Amar você de longe É tão ruim Se quer ao vivo E há cores aqui Aqui Por que você não sai daí E vem aqui Pode invade Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor A gente vai fazendo hora E eu não Aguento mais Eu não Aguento mais A tela fria Desse celular Só ver sua foto Não vai me esquentar Amar você de longe É tão ruim Se quer ao vivo E há cores aqui Eu tô sofrendo tanto Ela nem faz ideia Cabelo tá crescendo A barba igual do Enes Já perdi o emprego E a casa vai hipotecar Não tem o que comer Não tem onde morar E o dinheiro Gastei tudo no bar Não tem pra quem correr Não tem pra quem chorar Cadê os meus amigos? Meu pai me desergou Tô virando mendigo Por causa do seu amor Se a gente não voltar A cidade vai ganhar Mais um morador de rua Se a gente não voltar Na calçada eu vou morar E o banho é só de chuva Se a gente não voltar A cidade vai ganhar Mais um morador de rua Se a gente não voltar Na calçada eu vou morar E o banho é só de chuva Já doeu Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor que aleijou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de esquecer Você me deu aula de como aprender De esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor que aleijou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de esquecer Você me deu aula de como aprender De esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Você Você provocou a discussão Entre o bom senso e o coração Um tá querendo distância E o outro tá na sua mão Queria ter poder de decisão De vez em quando dizer não Mas essa vontade de você Tá no controle da situação Quando eu ameaço te esquecer Eu tô brifando sem saber jogar E nunca mais eu volto pra você De nada De nada Eu volto até que sinal de fumaça Eu vou amando e levando porrada É muito amor, mas é pouca vergonha Na cara De nada Eu volto até que sinal de fumaça Eu vou amando e levando porrada É muito amor, mas é pouca vergonha Na cara De nada Queria ter poder de decisão De vez em quando dizer não Mas essa vontade de você Tá no controle da situação Quando eu ameaço te esquecer Eu tô brifando sem saber jogar E nunca mais eu volto pra você De nada Eu volto até que sinal de fumaça Eu vou amando e levando porrada É muito amor, mas é pouca vergonha Na cara De nada Eu volto até que sinal de fumaça Eu vou amando e levando porrada É muito amor, mas é pouca vergonha Na cara De nada Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo Sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada